Este é o fim da segunda e última sessão de classificação e finalmente podemos ver as posições no grid para o grande prêmio de amanhã. Olá a todos, falamos do Circuito Mundial Marco Simoncelli e Mizano, onde acontece mais uma corrida da Moto3. As previsões do tempo foram bem positivas, teremos muito sol durante toda a corrida. Faltam poucos minutos para começar essa corrida de Moto3. Agora estamos no grid de largada, esperando que os pilotos recebam o sinal para iniciar a volta de aquecimento. Todos os pilotos já assumiram seus lugares no grid de largada. A concentração é total, faltam apenas alguns segundos para começar o grande prêmio de Samarino de MotoVelocidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 Enquanto os pilotos retornam aos boxes, vamos ver a classificação final desta super prova de Moto 3. Um domingo perfeito para o vencedor. Além da vitória, ele também ganha 25 pontos valiosos no campeonato. O que é isso?